Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reinoob Games falando hoje, tá dizendo pra vocês mais um vídeo de Geishin Impact e a comparação do Geishin versus o Roncasto I.U. Obviamente é um vídeo de zoeira do canal Misen, tá na descrição. Vamos ver como tá aí, pimba. Sem treta, hein? Ué, tá sem áudio? Agora sim. É um abismo. Pô, mas vou te falar, cara. A gameplay do Geishin é muito melhor que do Ronkai, pô. Aí você vai quebrar o teclado mesmo. Mas eu não gosto de fazer abismo não, o abismo reseta hoje, hein? Starreel. Só clica uma vez, pai. É só clicar uma vez. Isso aí nem é abismo, né? Pô, vou te falar, cara. Eu não jogo no automático não, mano. Mas é bem assim mesmo. Se você tiver com uma conta bem buildada, bem boa, você deixa no automático ali, vai dar um cagão, vai tomar um banho, vai tomar um banho, vai fazer alguma coisa e volta, né? Assim, na prática, é melhor que fazer um abismo no Geishin, né? Porque o Geishin todo mundo faz chá cansado. Aqui a galera vai amarradão, olha lá, ó. Safe. Geishin. O que é isso, cara? Ah, é a movimentação. É, a movimentação do Starreel é pior, obviamente, né? Morreu. Tá sem coisa? Mano, não cai, está aí. Dá pra nadar? Ah, a stamina não acaba. Soltou a ult. Pô, mas eu quero entender sua comparação aí. Que isso, rapaz? É, porque é mais estratégia, né? O Roncastle exige mais estratégia do que a Geishin. Ah, a escada do mal. Pô, ele é um brincante, mano. Esse logo o fraldão, mané. Logo o fraldão. Brinca muito, mano. Não tem a escada do mal no Starreel. Que isso, rapaz? Brinca muito, mano. Coitado de sacanagem, né? Caralho, calcinha de laço, mané. Ô, mano. Ele brinca muito, cara. Mano, brabo demais. Esse canal aqui é brabo. É óbvio que ele posta essas bobeiras, essas sacanagens e tal. Mas a gente sabe que... Nerdola é bobo, né? Nerdola é bobo. Então, galera. Eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!